Olá povo de Deus, estou aqui para mais uma Palavra das 15, obrigado pela tua presença, eu te aguardo, eu volto em menos de 5 segundos, até já. Gênesis 32, verso de número 22, 32, 22 de Gênesis. Durante a noite, Jacó se levantou, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus onze filhos e atravessou com eles o rio Jacboque. Depois de levá-lo para outra margem, faz passar todos os seus bens. Com isso, Jacó ficou sozinho no acampamento. Veio então um homem que lutou com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia vencer, tocou a articulação do quadril de Jacó e o deslocou. Verso 26, o homem disse, deixa-me ir, pois está amanhecendo. Jacó respondeu, Jacó porém respondeu, não deixarei enquanto não me abençoar. Verso 27, qual é o seu nome? Perguntou o homem. Jacó respondeu, Jacó respondeu, Jacó respondeu ele, Jacó respondeu ele. O homem disse, seu nome não será mais Jacó, de agora em diante você chamará Israel. Pois lutou com Deus e com os homens o venceu. Verso 29, por favor diga-me qual é o seu nome? Disse Jacó. Por que quer saber meu nome? Replicou o homem. E o abençoou Jacó ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel. Pois disse, vi Deus face a face e entanto minha vida foi poupada. E o sol estava nascendo quando Jacó partiu de Peniel, marcando por causa, mancando por causa do quadril deslocado. Queridos, nós já falamos em Gênesis 32, o versículo 31 e 2, falando no versículo 7, 8, 9, Agora, porém, eu faço essa leitura do versículo 22 até o versículo de número 31. Essa passagem, irmãos, ela é uma passagem muito conhecida dos apreciadores da Bíblia. Porque é um ponto de mensagem, um ponto que cabe uma pregação. E se você dizer que Jacó lutou com o anjo, pediu a benção, não soltou o anjo enquanto o anjo não abençoou, via de regra todos vão saber do que é que está falando. Então, eu quero contextualizar um pouquinho o anterior, o que eu havia dito já, o que foi dito em outros vídeos, para que a gente consiga entender o que está acontecendo aqui. Lembra que Jacó dividiu o grupo dele em dois, preocupado, com medo de encontrar com o Isaú. Depois ele foi para a oração, ele orou, verso 9, ele foi orar e apresentou a Deus, que estava naquela parada por conta de Deus, foi Deus que trouxe ele, Deus fez promessa, ele não mereceu, ele é digno de tantas bênçãos que Deus deu. Ele só tinha um cajado quando ele saiu da terra dele, e agora ele tem duas caravanas, duas caravanas, contando mulher e tal. Aqui nós temos o texto que ele tem 11 filhos nesta ocasião. Então, veja bem o que está acontecendo aqui. Chegou-se nesse versículo que eu li, a partir do livro, o versículo 22, Então, nós vamos entender uma coisa. Quando chega no versículo 22, é o primeiro ponto aqui. Verso 22. Durante a noite, Jacó se levantou, tomou duas mulheres, as duas mulheres, suas duas servas, os onze filhos, atravessou, depois levou também tudo o que tinha. Ele atravessou tudo. Primeiro ponto que nós temos aqui em Jacó. Isso tem que ser rápido. Não posso demorar muito aqui. Eu tenho que falar rápido isso aqui. Primeira coisa. Cuidado com os seus. Cuidado com a família. Jacó tinha cuidado com os seus filhos. Cuidado com a esposa. Cuidado com o seu rebanho. Jacó tinha um cuidado. Então, o que Jacó fez? Jacó passou o vale de Jaboto com eles. Deixou eles seguros. Em outra versão bíblica vai dizer, eles estavam seguros. Depois que Jacó viu que ele estava seguro, Jacó voltou e ficou sozinho no acampamento. Jacó voltou. Depois que levá-los para outra margem, faz passar todos os seus bens. Com isso, voltou Jacó. Olha o versículo 24. Como ir com isso, Jacó ficou sozinho no acampamento. Eu aqui pego um gancho aqui, porque traz uma revelação muito linda aqui. Observa aqui. Eu disse que isto aqui que eu estou falando hoje, tem um link lá com o verso 9, que Jacó foi orar a Deus. e contar a sua situação para Deus. Eu estou com medo de Isaú. Eu tenho que enfrentar Isaú. Eu não sei o que vou fazer com Isaú. Estou com medo. Aqui ele tira a família toda, tira todos os seus bens, tira todos os seus criados, seus funcionários, e fica sozinho. E com esta oportunidade de estar sozinho, quem vem ficar com ele? Ele mesmo disse, ele dá deidade para este homem que cita o texto, o anjo, o Deus, ele mesmo disse, lutei com Deus, vi Deus face a face. Então, quando está sozinho, quando dá a ocasião de estar só, Deus quer visitar, Deus quer mudar caráter, Deus quer mudar história, mas Deus quer oportunidade de encontrar sozinho. Será que nós não estamos precisando ficar sozinhos? Será que nós não estamos precisando aprender a entrar para o nosso quarto? Fechar a porta, falar com Deus em secreto, aquele que ouve em secreto e responde publicamente, aquele que exalta, aquele que eleva, aquele que dá honra, será que não está faltando a honra, porque falta a nossa solidão para ter a companhia de Deus? Jacó vinha orando a Deus desde o capítulo 9, mas ele faz aqui agora, uma pausa nesta oração, pega todo mundo, tira de perto dele, e volta a oração, e quando ele está orando, Deus se manifesta com ele. Essa expressão aqui, lutar com Deus, foi persistir com Deus pela vitória que ele precisaria para encarar o irmão Esaú. Então ele persistiu com Deus a noite toda, e o texto diz que ele lutou com o anjo a noite toda, e no finalzinho, quando estava amanhecendo, o próprio anjo diz, eu tenho que ir embora, aí ele disse, eu não vou te largar, enquanto tu não me abençoar, observa que Jacó sabia que não era ser humano, que ele estava ali na peleja, mas era com o próprio divindade, meus queridos irmãos, você quer ter experiências novas, experiências maravilhosas, absolutas, real, começa a procurar ficar só. Deus está dizendo para nós nesta noite, eu quero ter um particular com você, eu preciso falar com você no particular, se desapega um pouco da multidão, procura ficar só, porque o que eu tenho para revelar para você, é só para você. Entra no teu quarto, feche a porta, entre na tua tenda com feijacó, feche a porta, só você e Deus, vai ser nesta hora, que você vai presenciar o sobrenatural. Ficou marcado na história da Bíblia, o que houve nesse vale de Jaboque. e ele diz para o Senhor, não te deixarei, isso fala em persistir, isso fala em chorar, isso fala em gritar, isso fala em insistir, derrama lágrima, fala em clamar, 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 enquanto eu não receber, eu não paro de clamar. Isto foi o que aconteceu com Jacó, clamou, 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 até recebeu. Aprenda com esta palavra, começa a clamar, clama, clama, quando o homem viu que não poderia vencer, tocou na articulação do quadril de Jacó e deslocou. O homem disse, deixa-me ir, pois está amanhecendo. Jacó, porém, respondeu, não deixarei, enquanto não me abençoar. Segura o anjo. A benção é sua, mas depende da sua coragem, da sua persistência. Ei, não desista agora, não. Está quase amanhecendo para você, na tua vida. É a tua hora, meu irmão. Está quase amanhecendo, é a tua hora. Lá manda a cama na raça. Deus tinha um propósito ali, muito importante. Observa que Deus diz assim para ele, qual é o seu nome? Ele está perguntando para alguém que tem costume de negar o nome. Ele está perguntando para alguém que vem de uma situação que está no meio desta prova por conta de uma situação que ele que cometeu, porque ele enganou o seu próprio pai dizendo que ele era exaú para fazer a sopa para o seu pai e por conta disso ter que ir agora aqui encontrar o seu irmão. A situação estava travada, difícil, e o Deus que sabe de todas as coisas pergunta para ele agora qual é o seu nome? Beba, Ingened, Astéria, Amanda, Arras. Irmão, a benção é certa, mas o produto da semente também é certo, a colheita da semente também é certa, o que semeou vai colher. Quando Jacó achava que ele já estava vencendo, aí Deus disse para ele, qual é o seu nome? Agora não tem como mentir, agora, Jacó bateu uma recordação, eu quero aqui conjecturar, coisa minha, irmão, conjecturar aqui, que aquela pergunta veio no ouvido de Jacó, como foi a pergunta de Isaac naquela ocasião, quem é você? E ele diz, eu sou Isaú, teu filho primogênito, e agora, Deus pergunta para ele, qual é o seu nome? Agora não tem jeito, agora ele foi obrigado a dizer, meu nome é Jacó, Amandai semeirevastéi, você pode enganar o pai, você pode enganar a mãe, você pode enganar todo mundo, você pode enganar o pastor, você pode enganar tudo, mas quando Deus chegar, você tem que ser real, Deus, você não se engana, quando Deus bradar, e ele preparará o momento para bradar, tudo está controlado por Deus, das mãos do Senhor, não tem como escapar, vai chegar o momento, vai passar tempo, no caso de Jacó, passou-se 20 anos, mas agora ele ouviu uma voz igualzinha a voz do pai dele, porém agora é Deus perguntando, qual é o seu nome? Temante o que anara mandará abasou, não está escondido, não está escondido, o que foi feito no passado, não está escondido o que foi feito no passado, meu nome é Jacó, para Deus não tem como mentir, para Deus não tem como mentir, o homem disse, seu nome não será mais Jacó, e agora em diante você chamará Israel, Jacó era agarrado no calcanhar, e alguns trazem a tradução como suplantador, enganador, mas agora aqui foi a verdadeira conversão de Jacó, Jacó agora é chamado de Israel, que significa lutou com Deus, ou príncipe que luta, verso 29, por favor, diga-me qual é o seu nome Jacó, disse Jacó, Jacó queria também trocar, por que quer saber o meu nome? replicou o homem, e o abençoou ali, bendito é o nome do Senhor, Jacó chamou aquele lugar de Peniel, que significa vi Deus face a face, minha vida foi poupada, Deus não vai te matar, mas ele quer te consertar para uma grande vitória, e a ocasião que isto acontece, é exatamente quando a gente está no meio de um desfeche e só ele pode tirar essa situação, resolver essa causa, só ele pode resolver essa causa, mas uma coisa é certa, verso 31, o sol estava nascendo quando Jacó partiu de Peniel, marcando por causa, mancando por causa que Deus deixou a marca no quadril, meus amados irmãos, Deus fará coisa grande, lembra do assunto que ele iria encontrar com Jacó, e o desespero dele foi exatamente isso aqui, a oração dele, não era para que Deus viesse ali, mudar o nome dele, consertar o caráter dele, converter ele 100%, não era isso que ele estava pedindo, ele queria livramento livramento de exaú, Deus vem e faz o trabalho completo, Deus não deixa nada para depois, Deus faz o trabalho completo, Deus não faz o trabalho pela metade, Deus faz o trabalho completo, deixa eu explicar isso aqui, antes desta ocasião, há 10 de 20 anos, ele Jacó havia tido experiências com Deus, primeiro foi na subida escada, segundo foi dos anjos subindo na escada e desceram, segundo foi quando Deus falou para ele a estratégia para prosperar o seu rebanho lá no ribeiro de água, segundo Deus falou para ele sai daí, terceiro Deus falou com o Abão para não querriar com ele, deixar ele em paz, e agora ele vem para a oração, o Senhor diz, agora chegou o tempo de te consertar por completo, esse tempo vai chegar na tua vida, Deus quer tirar toda a rebarba, toda a rebarba, há uma mudança completa, quem sabe você está intercedendo por alguém nesta tarde, na tarde deste dia, quem sabe você tem intercedido por alguém, oh meu Deus, dê a ele uma transformação por completa, recebe esta palavra nesta tarde, haverá uma transformação por completo, nova criatura acontecerá no meio dos seus, recebe esta palavra nesta tarde, eu estou ministrando salvação na tua casa, eu estou ministrando experiência com Deus na tua vida, eu estou ministrando nova experiência com Deus na tua vida, eu estou ministrando uma totalidade de vitória e de transformação na tua vida, Deus é fiel e ele vai marcar jaboque na tua vida, você vai caminhar, você caminhou, quem sabe já chegou, ah, eu tenho um pressentimento aqui espiritual, que o seu jaboque está pertinho de você e é lá que Deus vai ter o encontro real na tua vida, lá terá transformação, transformação, Deus fará coisa grande, agora, você cria coragem depois disso para enfrentar a luta que está para frente, não se preocupa, Deus já trabalhou no coração daquele que você tem um encontro marcado, daquele que você tem que precisa falar e você está preocupado, você está com medo, não se preocupa, Deus já está trabalhando no coração dele ao teu favor, Deus já está trabalhando naquela mente dele ao teu favor, deixa eu te falar, recebe esta palavra, o seu encontro com esta pessoa vai ser um encontro de paz, você andou pelos caminhos certos, você andou pelo caminho da oração, você andou pelo caminho da obediência, o seu encontro com aquele que tanto tem, você tem temido, tanto você tem preocupado, vai ser um encontro de paz, de paz, Deus já foi na sua frente e já trabalhou na mente dele, recebe esta palavra, é para você mesmo, recebe esta palavra, você estava lutando, preocupado e Deus preparou esta tarde desse dia para te dizer, ó, estou eu trabalhando no coração dele, toda aquela ira já acalmou e vocês terão o encontro pacificado. Muito obrigado pela tua palavra, que Deus abençoe, continue abençoando, curva a tua cabeça, querido Deus, bondoso Pai, quero te louvar, quero te agradecer pela salvação, meu Deus, ó, grandioso, ó, poderoso, soberano, grande e eterno, Deus todo poderoso, no nome de Jesus, abençoa, Senhor, teus filhos, abençoa, meu Pai celestial, a cada irmão, meu Pai, todos quantos têm, Senhor, presenciado esta palavra, meu Deus, que ela possa transformar a vida, Senhor, Jesus querido, faz guarida no coração, na mente de cada um, bondoso Pai, tu és o Deus que sara, tu és o Deus que transforma, tu és o Deus que conforta, tu és o Deus da solução, tu és o Deus, meu Pai querido, da provisão, eu quero ministrar tudo isso sobre o teu povo nesta tarde, no nome de Jesus Cristo teu filho amado, e é em nome de Jesus que eu encerro esta oração. Amém.